Vou te contar o que o Toroco fez, o que que a trapa fez, mulher, o que os irmãozinho fez, o que os amigo fez, dentro da casa de chu Só botou o peru pra fora, que a piranha sentou, só botou o L.P.K Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdoso, na festa do Nando D.K. é o verdadeiro furdoso Nossa, que absurdo Nossa, que absurdo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o, tá com o, tá com o, tá com o Ela sabe que ela é foda Vem sentando pra mim Toma, vem, goza Na onda da Eva venenosa É no quarto escurinho Que rola, tu pede, bota Descontroladamente apetitosa Se eu parar, tu pede mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Fala que me ama é cedo demais Fala que me ama é cedo demais Ah, é o safadão do bigodinho Da pepeca pros irmãozinhos Vem descendo, vem na gostosa Vem rebolando, jogando em mim É o safadão do bigodinho Tirar foto com o meu AK Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Ai, caralho Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Uh, uh, uh Curte pra gente Quando grave bate forte A gata quer jogar Na, 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 na Quando grave bate forte A gata quer jogar Na, na, na Nós dois pra lado Dentro do carro Com vidor fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor Eu senti a folha do meu amassu De lado De quatro Ela tá no vale terrível Caralho Ela tá de lança Vai na viajão Vai na zereca E calcei que tudo a lança Eu tava no baile funk Quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade Pra ser filho e me restou Venham me excitando Que nem o corpo me mexocam Aí eu gemi pra ele assim Calma, Larissa Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Faz você pra sentar Pus parça Uh, 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 uh Tá sem ver que vai Pende mais um Hoje as gata branca Só vagabundo Relaxa, aproveita a oportunidade Eu não gosto muito Quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Tô vendo de sala Fica até mais tarde Ai, ai, ai Sente o senhor que cê hoje tá demais Eu sou o mestre dos papos E você você pro E você tá Smith Quebrou a cara Um 1209 Quebrou a cara Quebrou a cara Rá O Arch다고 Ambos $4 Muslim Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau